porque recentemente o que aconteceu foi que um ex-dirigente novo abriu a Coca-Cola e botou mentos dentro e começou a chacoalhar. Então a dúvida é, primeiro, vocês mandatários estavam esperando que o ex-fundador, um dos fundadores, o principal proponente do partido, se tornasse um crítico tão voraz dos mandatários e das decisões do partido recentemente, que é o Amoedo, para quem não está sabendo, enfim, desde que ele se desvinculou da presidência do Novo, que era sempre a acusação, o Novo é do Amoedo, o Novo é do Amoedo, daí ele sai e começa a criticar o partido e daí isso criou uma ruptura. Então conta para nós aí como é que está acontecendo, o que aconteceu com o Amoedo e o que aconteceu com a relação ao Amoedo e Novo? Eu não tenho como falar pela instituição e pelos todos os mandatos, mas assim, na minha visão, o João teve um grande mérito em fazer o partido e construir isso junto com os demais fundadores, ele dedicou muito seu capital financeiro e sua energia nisso, era um sonho que ele tinha aí, que ele botou de pé. Se não fosse o Novo, eu não teria nem entrado para a política, tem muita gente na política que só entrou na política por conta da plataforma Novo, se não entraria. Então, isso por si só, para mim, já é uma grande contribuição para a política brasileira. O fato do Novo existir já aumentou também a barra para os demais partidos políticos, muitos estão mudando, renovando, reciclando por conta do seu ambiente mais competitivo, e nós acreditamos na competição no livre-mercado, mas o João é uma pessoa como outro qualquer, falível, que pode ter criticado, pode ter suas próprias ideias e tudo mais. Eu vejo o seguinte, o João cumpriu o seu papel e, para poder criticar a instituição que ele criou e para poder criticar aquilo que ele via como errado, ele precisou sair da presidência para fazê-lo, senão ele estava em uma posição muito difícil de fazer. Eu divido da opinião de que o partido tem dono, aliás, tem 40 mil donos, não só um dono, e tem aí um grupo de mandatários que é bastante influente também, tem dirigentes estaduais, municipais, que exercem também bastante influência. O Novo está aprendendo a ser um partido político, encontrando ponto entre uma organização privada mais empresarial, uma organização política, que tem que gerenciar essas expectativas, essas frustrações. E eu acho que o João, nesse sentido, eu particularmente não imaginava que nós entraríamos nessa rota de conflito público e colisão, que nem ele muitas vezes promove. Eu entendo que o caminho de você resolver isso internamente é sempre melhor do que você ir para o Twitter e falar das suas diferenças. Mas eu respeito a autonomia de cada indivíduo, de ir lá e falar o que pensa. O Novo defende a liberdade individual, de ponto, não parece nem sentido. O Novo proibir um membro, um filiado seu, como é o João, o João hoje não é da direção partidária nem nada, é um filiado, mas não faria sentido proibir ele se manifestar. Eu talvez diria que, se eu estivesse no lugar dele, talvez eu buscaria outras formas de construir essas divergências, para conseguir não abrir feridas, mas sim construir alternativas de caminho para trilhar juntos. mais respeito, acho que a crítica faz parte, ninguém está imune a isso, nem meu mandato, nem o mandato de outros, e tampouco a instituição, e a crítica ajuda a evoluir. Nesse caso, eu acho que a gente está sofrendo bastante também por termos inexperiências no debate político, e o João tem uma audiência muito grande, foi presidenciado, afinal de contas, então ele disputa uma audiência tão grande quanto a própria instituição e seus monetários. Então fica muito difícil, às vezes, a guerra de narrativas públicas, do que está acontecendo, você separar as coisas, do que é sua opinião do João, do que é uma posição institucional do partido, do que mandatários, ABU, C. pensam. Aliás, eu costumo dizer, uma coisa é a opinião do João, outra coisa é o trabalho dos mandatários eleitos. Em geral, eu não vejo crítica ao trabalho dos mandatários, às vezes críticas a posicionamentos dos mandatários, manifestações ou não manifestações, mas ao trabalho dos mandatários, como é que ele bota, que projeto ele apresenta. É uma situação muito consistente, e, obviamente, quando a gente pensa sobre o que a gente quer para o futuro, aí começa a ter algumas diferenças de visão.